E aí rapaz, esse é o Capone rapazinha, é o famoso mini boat E aí galera, começando aqui um vídeo, caralho tá sujo a sua lente hein Acabei de acordar, ontem tava dando uma olhada no submarino né Aí já viu né, dá uma olhada aqui, achei umas paradas aqui, parece boa Um pneuzinho aqui, a marca é legal e um preço bom E aí acho que eu vou pegar aqui pras rodas né, tô precisando comprar pneu já A ver se monta logo né, a gente soltou um vídeo aí mostrando as rodas Mostrando as rodas não né, falando que as rodas chegou e no revelão os caras ficaram pistola Fica pistola não rapaziada Fica não, a gente vai mostrar, a gente vai mostrar tudo, 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 tudo Todo o processo de montagem, tudo pra vocês Aí ó, se liga 165, 50, 15 Isso que eu vou botar Acho que eu vou fechar a compra aqui já, mas Hoje é dia 29 Deve chegar só mais pra frente né Ano novo, essas paradas tudo, eu vou ver se eu fecho aqui Ah, vocês tão vendo aqui que tá, a imagem tá um pouco diferente né, que eu tô com outra câmera aqui O Guilherme, provavelmente a gente vai falar pra vocês aí o que vai acontecer né Mas o Guilherme vai ter que usar a GoPro Uma outra parada aí Em breve vocês vão saber aqui E aí eu tô tendo que usar a minha Sony aqui né Espero que ele volte logo, porque não dá pra ficar usando essa câmera aqui que é pesada né O tempo inteiro Aí já viu né Mas vamos ver aí o que que vai rolar Fechei véi Foi Não deve demorar não pra chegar véi Tipo, virou o ano, acho que vai chegar logo E a transportadora né, o... Tô comprando no Submarino, aí a transportadora é rápido véi Vai ficar da hora eu acho hein Como que vai ficar Vai ficar mais ou menos assim eu acho Tá ligado Esse computador aqui não tem som Mas de qualquer forma não importa Tem uma borda maneira, tá ligado E o pneu não vai ficar baixo demais Pra borda ficar pegando Porque é aquele negócio né galera Tipo, tô montando o carro mas Eu uso o carro pra trampar também né Pra gravar as paradas e tal Então o bagulho tem que ser funcional véi Não pode ser só Bonitão e eu me lascar pra usar, tá ligado Eu acho que vai ficar bom véi Foi a medida também que o Que o Carlinhos lá da Porn Garage indicou, tá ligado E eu acho que vai ficar da hora Pneus comprados Né vô O nome dele é Capone De Al Capone Tá ligado O cara é gangsta Entendeu? Não rapaz, você não é gangsta Você não é chefe da mafia 3 dias depois Ué rapaziada Mais um dia Tô indo ali Buscar a encomenda Que chegou no serviço do senhor Coelho Chegou uma paradinha top ali Vou mostrar pra vocês Vai fazer um unboxing E aí vocês acompanham aí, certo? Então é isso aí rapaziada Ok, vamos Tem quem tá ali É galera, peço perdão aí Se tiver tremendo demais Essa câmera é grande, né? É difícil de segurar E outra que eu esqueci A cabecinha de tripé que eu tava usando Vai Freud Vamos rapaziada Espero não derrubar a câmera No caso vocês Como é que é isso? Como é que é isso? Ah, o bagulho é pesadinho, hein mano? Então galera Seguinte Isso aqui é Eu vou adiantar pra vocês logo É o cilindro, certo? Da Do goleta Cilindro da suspensão A Cilindro da suspensão A Ui cara Vocês estão pra lá e pra cá E aí O que que acontece? Ô porra Vocês estão virados pra lá Vocês vão ficar sambando um pouco aí galera Foi mal É... Porra Eu vou parar um pouco Tá tremendo demais Galera Tá uma merda Então é o seguinte Esse é o cilindro do goleta, certo? Ele não é um cilindro que vocês estão acostumados a ver aí né Que tem na... Levão, Castor Que sejam as outras marcas Até a R-Lift Que é aquele cilindro comprido, saco? Ele é um cilindro um pouco diferente Vou mostrar pra vocês Que é aquilo que a gente falou no vídeo Naquele outro vídeo do goleta, certo? A gente... Eu não posso perder espaço no... Porta-mata, tá ligado? Então a gente pensou Usar dessa forma aí E a gente nem queria ficar adaptando o cilindro em outro lugar também Fora do carro Tem gente que bota dentro do para-choque Essas porra aí Aí a gente comprou um cilindro próprio pra isso Cara, eu nunca vi ninguém usando e... Nem sei também se é a melhor opção Mas a gente comprou aí e... Vamos ver Vamos ver se o negócio realmente... É da hora Da qualidade da parada eu não tenho dúvida Mas vamos ver se vai... Atender as nossas expectativas, né? Sabe como é? Caralho, vocês estão pra lá e pra cá Tô fudido Vou ter que arrumar um jeito de fixar Essa porra aí, velho Mas vai ser difícil Aí chegando em casa agora eu faço o... O unboxing Pra vocês, certo? Mostro tudo certinho Como que é Abra a caixa lá Eu também ainda não vi Então a gente vai... Ver a reação juntos ali Tá ligado? E é isso aí galera O projeto do Goleta tá... Tomando forma... Tomando forma não, né? Ainda tá... Mas as coisas tão chegando pra... Pra começar a tomar forma, tá ligado? Eu acho que vai render, rapaziada Eu acho que vai ficar da hora Agora na real falta só... Os amortecedores e as bolsas que o Rodrigão vai mandar agora já Comecinho agora já do mês Eita porra Caiu o microfone galera Eita porra Ó o pau quebrando Mente atrasada não enxerga além Eu tô correndo, eu tô chegando na frente Eu tô fudendo com a porra do game Meu bloco Eu tô vendo que eu vou esquecer de ligar esse microfone direto Tô cara, a qualidade é melhor, velho Mas... Dá muito mais dor de cabeça esse tipo de câmera, velho Tem que ficar se preocupando com o microfone Com a luz É foda Na GoPro é muito... Pra vlog É muito mais prática, velho É galera, eu tô procurando um lugar aqui pra... Botar a câmera, velho Pra mostrar pra vocês, velho Eu tenho uma blusa aqui que vocês não são obrigados a ver minha pança, né Então... Tava procurando um jeito aqui, mano Eu vou fazer com a câmera na mão mesmo aqui Com um paradinho aqui, ó Vocês vão tendo... Eu abro com uma mão, vocês vão tendo uma visão aqui A ventiladora tá ligada aqui, se tiver barulho aí foi mal Ah, deixa eu parar essa música aqui Senão vai dar direitos autorais Eu abri aqui Tava tirando aqui o... O endereço, né Da empresa lá... Da onde chegou a parada Olha o que que é Eu já falei pra vocês o que que é, né Mas olha aí Olha o adesivinho Hehe, bichão Pode falar... Caralho, quase que eu desgracei o adesivo, ó Animal Vamos começar Hum, esse bagulho de fazer uma botinha é fácil, né Olha só Tá bem fechado, tio Tá vendo a tubuleta, olha só Hehe Vamos ver se... O bagulho é louco mesmo Ih, cara Acho que eu rasguei a caixa demais, hein Isso é burro, cara Acho que tem duas caixas, irmão Já tá... Já... Já vi algo aqui, ó Vamos ver juntos Tá focado essa porra Vamos lá, hein 3, 2, 1 Ô, parabéns, hein Parabéns Os guris aí, ó Tão de parabéns Sensacional Eita, velho Eita, porra, velho O bagulho é grande, hein Eu achei que era pequeno, velho O bagulho é gigante, meu irmão Eita, porra Olha, olha Olha, olha Olha os bagulho Tá porra, mano Ai, caramba Senhor, airlift Deixa eu tirar da caixa aqui pra mostrar Ó Essa porra tá molhada de óleo, sei lá, velho Ele tem pé Embaixo parece que tem lugar pra fixar Que negócio louco, velho Piorar é muito diferente Se ligue Como que é Ó Tem vários Entradinho É porque tipo assim, é só meio de Coelho que vai saber mais pra que serve todos esses buraquinhos aqui, tá ligado? Provavelmente não vai usar todos, eu acho Fala, não me diga E aí, cara O que você achou? É Que é black, da cor do goleta quase Mas Tem um, dois, três, quatro Desses que são assim Esses outros aqui são só encaixados, velho São mais novos Sai daí, rapa Ó Embaixo Tem quatro lugares pra fixar Tem uma saída aqui Pra vocês terem uma ideia do tamanho Pé feio da desgraça, né? Só pra vocês terem uma ideia aí, ó Ó o dog Perto dele Vou botar um celular aqui Ó Caixinha da JBL Pra vocês terem ideia Tá ligado? Vou botar um salve aí pra galera da Airlift Tamo junto Atenderam a gente bem pra caramba, certo? Vai ficar muito louco, eu acho, hein, velho E aí, maluco? Vai ficar top ou não vai? Fala pra nós Vou mandar uma ediçãozinha pra vocês aqui Pra vocês verem com os detalhes, hein Câmera lenta, pá, tá ligado? Vou mandar aqui agora, bora Piu, 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 piu Piu, 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 piu Espero que vocês Estejam curtindo aí o canal Deixa eu sentar aqui pra trocar uma ideia com vocês Certo, ó Molecote Espero que vocês estejam curtindo o canal aí Que 2018 seja um ano muito bom pra gente Que a gente consiga crescer, né? Pra um dia eu conseguir trabalhar só com o canal E se dedicar ainda mais aqui ao canal pra vocês, certo? Porque acaba que, como a gente trabalha também, né, pra se manter A gente não consegue dedicar 100%, a gente grava só os finais de semana só Mas mesmo assim a gente tá mantendo a frequência De dois vídeos, a gente não tá falhando Nada, certo, sempre Segunda e quinta Sete e meia, sem falta, saem os vídeos Então galera, espero que 2018 Seja um ano irado pra gente Espero que vocês estejam curtindo O conteúdo, qualquer dúvida Que vocês tiverem aí Vou deixar o contato do cara da Air Lift Aqui, pra vocês, embaixo aí Qualquer coisa vocês entrem em contato com eles Aí, certo, atenderam a gente muito bem Lá, muito da hora, só o correio Que fudeu a gente, mas Da parte deles, 100% Comenta aqui, deixa o like, quanto mais likes vocês deixarem Melhor é pra gente, ajuda muito O canal crescer e é só você apertar um botão É muito fácil, então galera Para com isso aí rapaz, você tá destruindo os bagulhos Por favor, deixa o like aí pra gente, certo Tem alguns vídeos já que a gente Não bate aquela meta de mil likes Que foi louco, então Vamos ver se a gente consegue aí, bater de repente Sei lá, 500 likes Dá 500 likes, seus putos Dá 500 likes aí, caralho Então é isso aí galera Comenta aí, deixa o like, certo Esse mês vai ter novidade pra vocês A gente vai... Para filha da puta Esse mês vai ter novidade aí pra vocês Uma parada da hora Além dos vídeos da montagem do goleto Vai ter muito vídeo de montagem aí A gente vai ver se ensina você... Vai... Peraí porra A gente vai ver se ajuda vocês aí Ajuda não né A gente vai ver se faz um mini tutorial de montagem de suspensão Aí, tá ligado? A gente vai... Depois quando for lá pro coelho A gente vai ver se a gente separa todas as peças assim E enumera, tá ligado? Da suspensão pra falar, ó Tal coisa, tal coisa E vai mostrar pra vocês a montagem Toda a montagem da suspensão Das rodas A gente vai mostrar as rodas em breve, tá ligado? A montagem das rodas também Pneu Como que vai ficar o stretch, tá ligado? De repente Como que vai... Se vai dar fitment Se não vai, tá ligado? Que a gente não testou ainda no carro, né? Porque tem que estar com a suspensão Então galera É isso aí 2018 começando 100% Espero que vocês curtam aí tudo Vamos que vamos Não esquece de deixar o like Tamo junto Falou Valeu É nóis